E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, pra quem não me conhece Eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Porém, hoje é um vídeo um pouco diferente Um vídeo que eu tenho certeza que vocês aí ficaram aguardando eu soltar Porque não é possível, né cara? Na semana passada eu soltei um vídeo falando das possíveis novas skins que viram para o CSGO E olha lá, eu acertei Saiu uma caixa nova no CS, a Clutch Case E as skins que vieram nela são exatamente as mesmas que eu citei naquele vídeo Então, eu tinha que fazer um vídeo abrindo alguma dessas caixas Só que você pensa que eu vou abrir 5 caixas? 10 caixas? 20? Não Eu estou aqui, pessoal, com mais de 50 caixas e 50 chaves Vocês vão ver aqui, deixa eu mostrar para vocês Então vamos torcer muito, mas tipo muito, muito mesmo Para ganharmos uma luva ou, sei lá Pelo menos uma skin rosinha em Star Trek E galera, prestem atenção Eu estarei fazendo um sorteio de 2 chaves e 2 caixas para uma pessoa Para participar do sorteio é muito simples Você só precisa deixar o like nesse vídeo E comentar hashtag Clutch Case Daqui 24 horas eu vou escolher um comentário aleatório Então daqui 24 horas você volta nesse vídeo E veja se foi o seu comentário fixado Caso tenha sido, você manda o seu trade Que eu lhe mando 2 chaves e 2 caixas Cada caixa está custando em torno de 12 reais E cada chave custa em torno de 7 reais e 30 centavos Então façam as contas Mas galera, esse vídeo só está sendo possível graças ao site CSGO Magic Porque foram eles que me deram todas essas chaves e todas essas caixas E eles falaram que caso esse vídeo tenha um feedback muito, muito bom Eles vão me dar mais caixas e mais chaves Ou seja, eu faço mais vídeos aí para vocês E como sempre eu faço sorteio De caixas e de chaves, de skins, enfim Deixem o like, é muito importante E por favor, agora é sério Vocês precisam me ajudar muito agora Aí na descrição estará o link do site CSGO Magic Então clique no link Por mais que você já tenha entrado nesse site com outros links, com outros códigos Só dá um clique no link da descrição e loga lá com o seu Steam Porque sério, vocês estarão me ajudando muito, muito mesmo O CSGO Magic está dando uma força enorme para o canal Então me ajudem clicando no link da descrição Antes de abrir as caixinhas, vamos apostar alguma skin lá no Magic Para ver se eu consigo também alguma skin bacana E galera, como eu já disse aí anteriormente Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo site CSGO Magic Eles me deram aqui 400 dólares em skins Então vamos tentar ter um profit legal Para ver se conseguimos pagar todas aquelas caixas Bem, para começar eu vou pegar essa luva e essa famas E eu vou trocar por alguns itens Porque eu não vou apostar elas logo de começo Seria algo muito, mas muito arriscado Então vejam bem Eu fracionei aqui aqueles 400 dólares em 8 skins de 50 dólares mais ou menos Porque assim é menos arriscado Se a gente perder alguma, a gente já não perde tudo Eu estou sentindo que vai vir algo muito, muito alto Então vamos aqui com calma E pessoal, entrem aqui no CSGO Magic pelo link da descrição Vocês estarão imaginando demais Por mais que você já conheça o site e já tenha entrado aqui antes Por favor, só entra aqui pelo link da descrição Só dá um clique no link, só isso Vai me ajudar muito, vocês não têm ideia Então vamos lá Começando aqui as apostas Eu vou colocar essa Icarus Fuel E vamos ver se a gente consegue chegar em pelo menos 2.0 Já começamos muito mal Já começamos perdendo Então vamos tentar mais uma vez O cachorro em 1.0 me dei muito mal, cara Ainda bem que eu fracionei as skins Porque imagina se eu tivesse tentado com a luva de primeira Eu já teria falido aqui no site Mas tudo bem, vamos resistir Eu estou com medo de vir um trem negativo Então caso venha outro vermelhinho Não venha pelo menos um 2.0 Eu acho que eu saio daqui Porque senão eu vou me dar muito, muito mal O cachorro em 4.1 Então 2.5 foi um número muito legal Vamos agora colocar essa Vulcan Mais esses dois itens baratinhos E vamos que vamos Por eu ter chegado em 2.5 na última Essa daqui 2.0 já está muito bom A gente já consegue recuperar aquilo que a gente perdeu anteriormente Então vamos lá, 2.0 Vai que é nosso cachorro Boa, mano Boa Ainda bem que eu parei Porque parou em 2.6 Esse daqui eu acho que vai um pouco mais alto, hein galera Esse daqui eu acho que dá pra chegar até 4.5 Não sei Vamos ver aí o que o nosso instinto diz Vai chegar em 2 Não chegou em 2 Chegou em 1.34, mano Ó, complicado Mas eu sinto que já já venho muito alto Vai Vamos colocar aqui Esse nosso item aqui de 35 É o nosso item mais barato E vamos tentar, sei lá 3.0 3.0 está ótimo 1.36 É, galera Está ficando complicado Vamos lá Vamos colocar essa P250 E caso venha um número vermelhinho agora, né No caso, um número menor que 2.0 Eu vazio daqui Porque eu sinto que vai vir um trem negativo Vamos lá Por favor Por favor Chegue em 2 Ah, 1.33 Cara, eu vou esperar Eu vou esperar Galera, eu me dei muito mal Olha até onde está indo esse crash Mano, 37 Eu me dei muito mal Aí vai agora Sabe o que acontece? Acaba no zero Vamos colocar aqui o conforme de aqui 2 eu paro Não vou ficar muito tempo, não Vamos torcer para não crashar tão cedo assim Não é muito aconselhável Isso que eu fiz agora Tipo, apostar Depois de um número tão alto Mas 2 Eu acho que está bom 1.79 Galera, a gente Mano A gente se deu muito mal aqui Muito mal mesmo Nossa última esperança No caso É essa Butterfly Safari Mesh Tem que vir um item legal Por favor Vai no 2, galera No 2 está bom No 2 está perfeito A gente vai para 200 dólares E a gente fica no Putz, grila Nossa última esperança É essa Start Track Asmob De Tessit Então vamos torcer, pessoal Vamos torcer Mas vamos torcer Muito, mano Muito, muito, muito Para lucrar Tem que ser, acho que 3 vezes, cara Será que chega no 3? Acho que no 2 eu vaso, hein Vamos no 3, vai Vamos no 3 Que no 3 eu confio Que no 3 é nóis No 3 é nóis Calma Quero passar de 400 400 e pouco Boa 440, galera Tem É, galera Parou em 4 e 85 Então estamos muito bem Agora eu seleciono tudo isso daqui Assim, ó Calma aí, como seleciona? E pronto Eu posso trocar No que? Numa Carambit Doppler Interessante Deixa eu trocar aqui Então temos aqui agora Uma Carambit Doppler Factory New E é isso aí Comecei com 400 Estou saindo com 430 Não foi um grande profite Mas foi um profite bom Pelo menos Acho que paga todas aquelas caixas Agora sem mais enrolação Vamos logo abrir as caixinhas Como eu disse Eu tenho 50 caixas E 50 chaves Então vamos lá Abrir Sem muita enrolação Pessoal Já vou clicar aqui na primeira caixa Vamos torcer pra pegar uma luva Um item vermelho Um item rosa Ah, a gente já começou mal Pegamos um revólver Pessoal Eu abri essa caixa aqui 3 vezes E eu ganhei 3 vezes esse revólver Sem brincadeiras Aqui pelo menos Effect Your New Legal Por favor Eu não sei se eu vou editar muito esse vídeo Eu só vou deixar É, preferir a Negev Tudo bem Prefiri a Negev Acontece Continuando aqui a abrir as caixas Acho que vou postar esse vídeo inteiro assim É, abrindo as caixas E tal Pra Pra ficar mais legal MP7 Nemesis Nemesis não Nem sei o nome do MP7 Mano Nossa Cara A Malvin me trollou agora Pelo amor Ai Malvin Nossa Eu tinha certeza que ia vir aquela MP7 Cara Enquanto não estamos com sorte Por enquanto não estamos com sorte Cara Vamos lá Sem muita enrolação Vamos abrir aqui Outro revólver Meu Deus do céu Tô cheio desse revólver Tô cheio desse revólver Mano O que? Outro revólver? É start track Mas não muda nada Continua sendo horrível Esse revólver É factory new? Não É minimal wear ainda Tudo bem cara Legal Vamos lá Eu queria pelo menos Essa MP4A4 Ou essa MP7 Se eu pegar uma MP7 Dessa aqui Factory new com float Bom é capaz que eu deixe pro montar no inventário vermelho Porque quem acompanha essa série sabe que eu não tenho uma MP7 legal vermelha A que eu tenho é mais laranja Ah The Gaff Não é bom galera Não é bom O ideal aqui é um item rosa Um item vermelho Ou uma luva Tem muita luva top Que chegou aqui no CSGO Dentro dessa caixa Oh cara Estamos com sorte Vai Vamos parar Uh Não Não foi legal Tem que vir mano Tem que vir uma foquinha A Swag7 tava bem melhor Cara A Swag7 tava bem melhor Vamos lá Vamos abrir aleatório assim As caixas mesmo Só queria uma luvinha mano Outra dessa cara Mano Eu tô com um milhão Dessas P2000 velho Sem brincadeira nenhuma mano Tô com um milhão dessas P2000 Vamos lá Não 5-7 não é bom E ainda essa aqui tá Battle Scare Certeza que tá Battle Scare Não Tá Factory new Logo que eu pensei que era um desgaste Mas olha o detalhe branco dela Interessante É uma 5-7 bonita Mas não vai dar lucro É azul O ideal seria um item rosa Olha outra 5-7 dessa cara E essa não tá com Com uma qualidade boa não Não tá com flow muito bom Putz Que vida da cara Opa Não Até que não Será que é Factory new Será que Qual o estado disso Eu não consigo ver o estado dela Por quê Talvez não tenha sido tão ruim Testado em campo É Não foi um estado muito bom não Mas é uma Block Stat Track De boa Vamos lá Vamos lá que eu tô sentindo Que a sorte tá chegando pra nós Eu tô sentindo que a sorte Tá chegando pra nós A nova A nova A galinha nova mesmo Tá Antes ela do que a A T2000 Qual o estado Minimal wear Beleza Vai 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 A outra Glock E vai vir a A negave Não Não quero a negave Essa alpe aqui Estaria muito bom Uma alpe De essa start track Uma alpe De essa start track Eu estaria Acho que feito Talvez até conseguiria Apagar o Sei lá Essas caixas Tudo aqui Mas a luva Mano Droparam Muitas poucas Luvas Tipo Quase Nenhuma Se vocês terem ideia Acho que tem luva Que nem dropou ainda A luva Seria O top Do top Ah Eu queria tanto Essa ump Mano Eu queria tanto Essa ump Valeu Valeu Até agora Nada Outro revólver Ai tá de brincadeira Com a minha cara Não é Eu tô ficando Triste Tô ficando Aflito Pessoal Tô ficando Realmente Muito Aflito Não Passou Uma usp Eu quero Uma usp Não brinca Comigo Assim Não Pelo Menos Uma Covert Pelo Menos Uma Covert Olha Olha isso Cara Restam 18 Caixas Então 18 chances Pra ganhar algum item bom Ganhar algum item legal Ump Start Track Pô Se for Factory New Talvez seja um preço legal Factory New Com float Bom Legal Factory New Com float Bom demais Bacana Luvinha Por favor Venha uma luvinha Vai cara Vai cara Não É start track É um item assim Roxo Mas não é o que eu quero Mano Seis caixas Pessoal Seis caixas Eu só quero Uma Chave Uma chave não Uma luva Eu tô até confuso De tanto azar Mano Tô muito bom Ô Val Na moral Na moral mesmo Isso é sério Olha o que a Val Faz comigo Mano É a segunda vez Que eles fazem isso Comigo É a segunda vez Mano Olha isso Cara A Val Tá pegando Três chances Pessoal Eu não quero nem ver Olha isso Eu não quero nem ver Mas olha isso Vamos lá Duas caixas Duas chaves Vamos Por favor Tem que ver Mano Tem que ver Última chance Vamos torcer aí Pra vir alguma coisa boa Cara Que tá complicado Não tivemos Sorte Nenhuma Mas Se vocês Querem Se vocês querem Que eu tente Mais uma vez Abrir Muitas outras Caixas Deixem o like Eu vou tentar trazer Mais vídeos Também de contratos De troca Que eu postei Semana passada E vocês deram Um feedback Espetacular Vamos tentar Bater a meta De 4 mil likes Para esse vídeo Eu sei que vocês conseguem 4 mil likes Eu posto mais vídeos Abrindo caixas Para ver se eu tenho Mais sorte Lembrando que quem me deu Todas essas chaves E caixas Foi o site César Gomético Então clique no link Da descrição Só dá um clique aí Por favor Me ajuda muito E é isso aí pessoal Eu e eu Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Tchau